Tudo pronto, a bola vai rolar. Aqui em São Januário autoriza o Luiz Flávio de Oliveira. Saída de bola para o Vasco da Gama. Começa para você Vasco e Criciúma. Deixando a bola para o Ederson. Ele dominou, conseguiu bem o drible. Olha o Ederson, jogou lá dentro da área. A bola muito forte. Mostrando ali o posicionamento, jogadores na marcação. Lá vem o levantamento. A bola na área, subiu, tirou o Rafael Silva. O rebote, a bola desliga. E aí está subindo a bandeira. Marcando ali o impedimento do Jorge Henrique. Boa abertura de bola para o Júlio César. Tem cruzamento. Rasteirinho. E o corte do Diego de Areta. Correndo risco ali, inclusive. Vasco tenta dar uma apertada. Bola com o Jorge Henrique para o Andrezinho. O Andrezinho tenta um lençol, mas o Rafael Silva. Vem o chute de fora da área. O Andrezinho arriscou. O Rafael Silva se atrapalhou. Aí o Tales. Escapou bem. Esticou essa bola para o Ederson. O Vasco chega na velocidade. O Ederson tenta o drible. Passou por dois. Bateu para o gol. Luiz! Marcar um pouco mais à frente. Fazer uma marcação mais adiantada. Apertar um pouco mais o Christian. Chute que vem de fora. Arriscou o Gustavo. Aí vem Madson. Passou como quis pelo Marlon. Madson faz o cruzamento. A bola sobra. O chute do Ederson. Gol! O do Vasco! Ederson, camisa número 10! Chute forte do Ederson. Faz um para o Vasco, zero para o Criciúma. E o Ederson fez gol na estreia. O Ederson treinou bem na semana. Finalizou bem nos treinamentos. Cobrando faltas também. E acerta esse belíssimo chute, Lédio! Vamos aí para esse finzinho aí de primeiro tempo. Mas a jogada sai lá pelo lado direito. Chegou o Criciúma. Cruzamento. Olha o gol! Gol! O do Criciúma! Diego Giareta, camisa número 4! De novo o lance. Em vez de mandar a bola direto para a área, fez a jogada pelo lado. O cruzamento. Os dois zagueiros estavam lá na área. Os dois zagueiros do Criciúma no ataque. O Rafael Silva e o Giareta. E é o Giareta quem está tranquilo ali para empurrar profundo do gol. De novo a jogada. Cobrança de falta do Elvis. Fez uma boa temporada pelo Botafogo no passado. Não foi bom. E o Juninho ganhou na corrida do Rafael Marques. Tocou na frente. Elvis adiantou demais. Pegou Martins Silva. Aí o Elvis deu um toquezinho. Ele vai para a cobrança. Ele tocou ali para o Juninho. Deu uma pisadinha na bola, né? Para tirar da barreira. E aí vem a batida do Elvis. Mas jogou sobre o gol. O garoto Evander também tem muito potencial. Ainda está começando. Ainda passa por aquela... Vamos ver. De fora essa bola. E ela vai pela linha de fundo. A cobrança. Andrezinho jogou. Fechado. Tirou. Dali o Luiz. Deu um rebote. Mais um chute do Ederson. Foi pela linha de fundo. Aí o João Afonso. Vai levando. Dá a entrada. Arriscou. Martins Silva. Toca na bola. Achou um espaço por ali o Marlon. Buscou a tabelinha da evolução do Gustavo. A bola ficou apertada. O Martins Silva saiu o esperto. Roberto. Tocando. O Gustavo já está lá na frente. Saiu da área. Martins Silva. Deu um rebote. Está fora do gol. Veio o chute. Tira de cabeça o Diguinho. A bola voltou para o Gustavo. E vai ficar ali com o Rodrigo. Deixou para o Martins Silva. Jorge Henrique. Lançamento para a área. Olha, atrapalhada. Veio o chute. Gol. O do Vasco. Tales. Camisa número 9. Especialmente do goleiro Luiz. Deu uma ajoelhada na bola. E ela ficou na boa ali para o Tales. O Tales bateu. O Luiz ainda tentou a defesa. Tocou na bola. Mas ela foi parar no fundo. O gol de novo. É para você. Por esse ângulo. 2 a 1. Vasco. Elvis levanta para a área. Tem desvinho de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. Numa grande chance. Pelo Júnior Dutra. Lá vem levantamento. Para a área. O toque do Rafael Silva. E o Martins Silva. É que desvia com a pontinha dos dedos. Vai o Júnior Dutra. Passou bem. Invade o área. O Júnior Dutra tocou para o Tales. E ele bateu para fora. E aí o Jorginho lamentou. E deu uma acelerada no passo para ir embora. Acompanhou esse último lance do Vasco. Olha só a arrancada do Júnior Dutra. E por detalhe não saiu. O time do Vasco com o Rafael Marques. Quando ergue o braço. A pita Luiz Flávio Oliveira. Fim de jogo.